Cadê o cantor? Cadê o cantor? Olha o cantor ali ó Vem aí o cantor, me ajuda aqui nessa linha Canta aqui no meio, se não tiver Respira fundo Tyler, vai dar certo Dá um batidinho O nome é da Tyler de quantos anos? Treze? Quantos anos Tyler? Uns anos? Claro, claro Esse não é nada Canta outro cantor, sabe assim não? Você é ozinho? Não, 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 não Não, 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 não Isso é dessa? Respira, relaxa Vai, vai, vai Vai, safonete Música 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 Música